Para quem está chegando agora e não me conhece, eu sou Anselmo Nil e é sempre um prazer estar aqui com você. Eu te convido, vem comigo pintar folhas de costela de Adão. Aula 15, vamos lá. Pintei uma parte já e vou pintar a outra parte agora, que é a mesma coisa dessas folhas, porém do outro lado. Está aqui o guia de cores, é só dar pausa no vídeo e anotar as cores que vou usar neste trabalho. Bora para o vídeo? Começo aqui com o verde folha, vou preenchendo todo esse meio da folha, usando o verde folha. Esta aula é o complemento da aula número 14, da Arara Azul. Dividi em duas aulas para não ficar muito extensa. O vídeo está acelerado, para facilitar e não ficar muito longo o vídeo. Então aqui estou preenchendo o meio da folha, utilizando aqui o verde folha. Deixei as pontas ali sem pintar, porque vou trocar de verde agora. Aqui a folha vem até aqui, esse meiozinho aqui, faz parte da folha de lá. Aqui no meio, coloco um pouquinho do verde musgo. E as pontas eu preencho com o verde bandeira. É só acompanhar o risco direitinho. Adquira estes e outros riscos através do WhatsApp. 3198431-6441. Completando aqui com o verde bandeira. Eu vou completando esta folha aqui. Na ponta, mesma coisa. É uma folha bem simples de pintar. É só ter atenção na hora de colocar as cores. Fazer com calma, com paciência. Você vai ter um bom resultado. Essas aqui estão completando a aula da Arara Azul. Agora você pode utilizar estas folhas e fazer um outro arranjo, um outro projeto com estas folhas. Verde bandeira. Olha, vai esfumando para dentro. Agora aqui, aproximei mais a imagem para ficar mais fácil. Olha, coloquei uns riscos ali nos meios, fazendo aqui as nervuras da folha. E agora com o verde folha, eu vou marcando novamente as nervuras, reforçando mais com um pouquinho de branco, misturado ao verde folha, para ficar mais claro um pouquinho. Um pouquinho de branco agora, eu vou esfumando agora nos meios aqui, clareando mais um pouquinho. E agora com o verde folha, eu vou marcando novamente. Olha, só reforçando os meios agora. Dei uma camada, passei outra camada por cima. Vai esfumando até formar. Este luz e sombra aí dá para ver a folha direitinho agora. Aqui eu vou limpar o pincel aqui. Nós temos uma outra folha ali. Que eu vou escurecer um pouquinho embaixo aqui, nesse meio aqui. A folha está ali por trás, está vendo? Eu escureço mais um pouquinho do lado ali. E venho até aqui onde está a folha. Olha, agora que vai secando, eu vou reforçando aqui. Essa nervura da folha, olha. Só misturar aí um pouquinho do verde folha com o branco. Vai dar um bom resultado aí no seu trabalho também. Reforçando os acabamentos nas pontinhas. Olha, olha nesse meio que eu estou fazendo com o verde bandeira. Um leve toque nesses cantinhos, nas juntas dessas nervuras, olha. Olha a profundidade que dá ali. E ao mesmo tempo dá um relevo. Já ficou legal esse pedacinho aqui já. Olha. Vou fazer mais um pouquinho ali por baixo, olha. Faço e depois eu vou esfumando. Do outro lado a mesma coisa. Assim já dá para aparecer a folha costela de Adão. Tem uma outra maior aí embaixo. Lembrando que do outro lado da arara azul, tem mais duas folhas que eu fiz anteriormente. Não tem necessidade de explicar mostrando todas elas. Aqui por baixo, eu coloquei de um lado e do outro, eu coloquei um pouco de preto. E começo fazendo essa profundidade ali. Preto, colocando um pouquinho já do verde musgo junto. De um lado e do outro, está vendo? Como essa aula é complemento da aula da arara azul, então eu comecei desde baixo mostrando todos os detalhes das folhas. Ali tem algumas outras folhas que estão complementando aqui, que não é costela de Adão, mas faz parte aqui do projeto. Olha só. Verde bandeira naquele meiozinho ali. Ali faz parte da folha costela de Adão. Com verde bandeira. Eu vou preenchendo aqui. Essa parte de baixo da folha aqui. Olha que eu estou preenchendo os meios da costela de Adão. E essa outra folha aqui, eu vou preencher com outra cor. Primeiro, eu vou preencher aquele meio ali. Verde bandeira. Esse meio aqui, eu vou colocar qualquer um verde aqui, só para escurecer, para não ficar branco. Mas depois eu vou colocar preto nesse meio aqui. Se você quiser, já pode pintar de preto e de uma vez esse meio. Eu quero ver o trabalho pronto para eu colocar o preto. Mas esse meio que está branco aí vai ser preto. Ou um verde pântano também fica bom. Preenchendo aqui com o verde bandeira. Vamos levando. Trabalho pronto. Olha só. Coloquei um verde aqui no meio, só para tirar esse branco daqui. Depois eu vou escurecer, depois da folha pronta, tá? Esses dois meios aqui. Listo. Completando agora, eu coloco o verde bandeira. E vou adicionando um pouquinho do verde musgo junto. Esse verde que eu coloquei no meio, ele é o verde musgo. Só que aqui eu coloco um pouco do verde musgo junto com o verde bandeira. E vou esticando bem aqui a tinta, procurando preencher as tramas do tecido. Para esse trabalho, você pode utilizar o pincel da série 471 da Condor, número 16, que dá para preencher bem. Ou o pincel que você mais agrada aí. Olha, verde musgo e verde bandeira nas pontas, escurecendo. Aos poucos, a folha vai aparecendo. Nessa eu não deixei, mas essa folha tem algumas partes que costuma ter um buraquinho na folha. Você pode acrescentar aí também. Olha só, o verde bandeira, o verde musgo bem esfumado. Vai dando um colorido legal. Coloco um pouco de verde aqui também, para ver como que vai ficar o resultado, para depois eu colocar mais profundidade ali com o preto. esse meio aqui, entre as folhinhas de baixo, nos meios eu vou colocando o verde bandeira. Olha, preenchendo. Olha aqui por baixo, eu coloco o verde pistache, um pouquinho só do verde folha junto. E aqui, verde pistache, olha só, puro. Olha com o verde bandeira. perto do verde bandeira, como é que dá um colorido bonito. Então, esse é o verde pistache. Na primeira folhinha ali, eu coloquei um pouco de verde folha junto, para dar diferença nas tonalidades de verde. Olha só, nessa folhinha que está aqui atrás, pego o verde pistache, coloco um pouquinho do verde musgo junto com o verde pistache. Observe que já deu outra tonalidade de verde. E assim, vamos preenchendo as folhas, para depois dar o acabamento. Verde pistache, mais uma folhinha aqui, com verde pistache. O importante é depois dar um bom acabamento na pintura. Verde pistache, com um pouquinho do verde musgo. Deu outra tonalidade de folha. Preenche esse restante da folha por baixo aqui. Com verde bandeira. Vou preenchendo o restante aqui da costela de Adão. Quando você tiver com risco em mãos, você vai ver que o outro lado da arar, dá para fazer as folhas, simplesmente acompanhando esta aula daqui. Olha, com verde bandeira. Vou preenchendo toda essa parte da folha. Olha. Vamos preenchendo aqui. Já tentando levar o trabalho pronto. Mais uma parte aqui. Voltando atrás ali, corrigindo alguma coisinha que vai ficando. Aparecendo os pontinhos do pano. Verde bandeira. Aí, aos pouquinhos, vai completando. É só ter calma, tá? Pinta o seu e bem devagar, seguindo bem o risco. Se usar as mesmas cores que estou usando aqui, o seu resultado vai ser igual a esse ou bem melhor. Porque você vai pintar com bastante calma, né? A folha aí está saindo, ó. Completando aqui por baixo. Desse lado aqui da folha, eu coloco um pouco de verde folha. Fazendo essa... Essa outra parte da folha. Olha, um pouquinho do verde musgo, junto com o verde folha, para não ficar tão clarinho. E vamos intercalando aqui as duas cores, e preenchendo. Olha. Olha isso. Se alguma parte do pincel esconder ali, é a mesma coisa que eu estou pintando na parte de cima, ou pintando na parte de baixo. É a mesma cor. Estou utilizando ali o verde folha. E um leve toque de verde musgo, junto, para dar uma escurecidinha nele. Pronto, os pouquinhos, tá? Estamos chegando no resultado da nossa folha. Não é demorado? A aula ficou bem curta. Eu acelerei o vídeo. Olha, completando a folha ali agora, com o verde bandeira. E esfumando para dentro, ó. Olha, a folha aí aparecendo. Olha, vai preenchendo ali, ó. Deixando um lado mais escuro, um lado mais claro. Vamos deixar esta folha bem legal. Olha só. Observe que deu um fundo ali no meio, preenchendo o restante aqui com o verde bandeira. Isso aí. Completei a folha. Agora é os detalhes, né? Olha, eu faço estas nervuras aqui. Está parecendo uma sombra ali por baixo, mas é uma sombra que está por baixo do pano. Olha, ajustando aqui. Olha. 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 E assim vai acontecendo esta folha bonita aqui. Ao meio aqui, a nervura do meio da folha, com o verde folha misturado com um pouquinho só de branco. Para ele ficar mais claro, mais destacando. Olha aí. E assim. Agora é só trabalhar os acabamentos aqui. Olha. Do outro lado, mesma coisa, olha. Com o verde folha e um pouquinho só de branco. Deixando pronto aqui. Então, esta folha aqui está concluída. E aí é só os ajustes mesmo. E aí é só os ajustes mesmo. Os catacata, né? Onde o pincel maior não vai. A gente faz o ajuste. E coloquei a arara junto com estas folhas. Olha como que ficou. Lembra que eu falei que eu ia preencher o meio ali com preto? Deixa eu corrigir aqui de uma vez. Colocar o preto aqui, ó. Olha aí junto com a arara como que ficou um bom resultado. Está vendo? Ó. O preto aqui é só mesmo esfumando ali, ó. Só uma sujeirinha de nada. Só para dar uma escurecida ali, como se tivesse outras folhas ali por trás. Está vendo? Esse foi o resultado da nossa aula. E pinta o outro lado. Siga o risco bem certinho. Você vai, com certeza, vai gostar desse trabalho. E assista a aula 14 para pintar arara azul. Então, ficou 14, 15. Arara azul e costela de Adão. Tá? Espero que tenha gostado. Não se esqueça. Compartilhe esse vídeo para outras pessoas que gostam de pintura em tecido. Ou pintura em tela. E não se esqueça de ativar o sininho das notificações para mais vídeos. Deixe o seu like. Tudo isso ajuda no crescimento aqui do canal. Tá? Já estamos finalizando aqui a nossa aula. Eu só estou catando agora alguns cantinhos ali. Onde o pincel maior não vai. Eu vou ajustando aqui, ó. As pontinhas, tá vendo? Fazendo o acabamento nas pontinhas. Ali estou usando o verde folha para ajustar. Aí você pode fazer o acabamento aí do seu jeito. Do jeito que você achar que fica bem melhor. Tá? Não pode esquecer de dar o acabamento. Porque é ele que muda a pintura. E dá um resultado bem mais legal. Ali a minha mão não está aparecendo. Porque estou só catando aqueles pontinhos brancos que ficam no tecido. Mas a pintura está concluída aí. Tá? Pinte as folhas que estão do outro lado. Na parte de cima ali. Eu vou fazer um fundo ali. Então vai ser esse. Esse que vai ser o nosso resultado. Eu espero que vocês estejam gostando. Acho que ali eu já catei tudo, né? Não tem os pontinhos brancos. Já foram todos corrigidos. E no mais, é só já começar agradecendo vocês aí pela presença, pela participação. Por estar assistindo as minhas aulas. Tá bom? Então, aqui, nesses tons de verde, a diferença é essa. A gente coloca tons de verde diferentes para dar essa sensação de luz, de sombra. E fica muito legal. Aquele fundo escuro que eu pus por baixo, pode ver que destacou bem a nossa folha. Né? Então, aqui, eu já concluí a pintura das folhas, fazendo esse catacata com vocês aqui. E vou só fazer um acabamento no final ali, por cima dessas folhas, para já dar como terminada esta aula 14 e 15, que é a arara azul e a folha costela de Adão. Tá? Já estamos chegando aqui no final dessa aula. E você, com certeza, está lembrando de alguém que gosta de pintura, né? Então, compartilhe esse vídeo, tá? Fala para mais pessoas. Deixe aí nos comentários o que você achou da aula. Você gostou? Ficou diferente? Gente, é uma aula que teve um proveito, um bom proveito para você. Então, conta para mim. Tá bom? Olha, ó. Catando os meiozinhos ali, da arara com preto ali. Se você, provavelmente, se já pintou a arara, já fez. Né? Só coloquei a arara aqui junto, para ver a beleza que fica essas folhas junto com outros elementos. Tá? E aí, no mais, é só mesmo, como diz, é só alegria, né? Trabalho bonito, realizado. É só você fazer os seus panos aí, vender, ganhar o seu dinheirinho aí. Tá vendo? Esses retoques que eu estou fazendo aqui, eu já fiz lá na aula da arara azul. Tá? Só que eu incluí ela junto aqui, para você ver a beleza das folhas. Como que elas destacam. Tá? Vou mostrar para vocês aqui a pintura toda pronta. Daqui a pouquinho, eu já mostro para vocês a pintura finalizada. Tá bom? Então, aqui, eu mostrei ali o clareador. É o que eu utilizo, em alguns casos, né? Para poder diluir um pouquinho a tinta. Para umedecer o tecido. E vai dando esse resultado aí, bem legal. Só estou corrigindo ali do outro lado da folha ali. Eu coloquei um pouquinho do fundo ali por trás. E vou trazer esse fundo para as folhas de cá também. Para a gente fazer aqui um acabamento bem legal nessas folhas. Tá bom? Olha só. Viu que já está apontando ali um pouquinho de azul ali? Olha o azul bebê. Eu jogo nesses meios da folha aqui. Para fazer esse fundo que está aí por trás. Vou explicar para vocês aqui, agora, um ajuste que a gente pode fazer aqui. Aqui eu começo fazendo o fundo. Olha só. Está aparecendo ali por trás já com o azul bebê. E vou fazendo um fundo ali bem clarinho. Um azul bem clarinho. Se você não tiver azul bebê, pode pegar o branco e fazer uma misturinha com algumas gotinhas só de azul. E fazer um azul bem clarinho. E colocar por trás o seu trabalho. Vai dar aí um colorido bem mais bonito. É só preencher os meios da folha. Para aparecer. Esse fundo aí por trás simula-se até um céu, né? Que está por trás aí. E esse aqui é o acabamento. Ele dá um toque especial na pintura. E ela ficará prontinha. Ficará assim. Aí você acrescenta aí por trás dessas folhas. O formato está aí da folha. Ao mesmo formato, você pinta com cinza lunar. Um pouquinho de branco. E faz esse fundo bem legal nas suas folhas. Adquira este e outros riscos através do PIC celular 319-8431-6441. E a folha. Está aí o resultado. Essa folha de trás. Deixei ela mais próxima para você ver o resultado e ver como que pinta. Um cinza lunar e branco. Depois cinza lunar puro no meio. Tá? Muito obrigado. Deus te abençoe. Deixe o seu like, inscreva-se e ative o sininho das notificações. Até o próximo vídeo.